DJ Cucu na Prodúz Tô fechando as feridas, minha infância não foi boa Hoje em dia eu tô bem, graças a minha coroa Eu já morei de favor, já andei com a roupa suja Eu rezava pro meu pai, não chega bebado da rua Nada de uma loucura, e pra todos tinha fé Sem camisa na quebrada, sem calça, nada no pé Cabelo mudinha, ralé, sempre fui o mais picudo Era um neutrem com os amigos, sempre cego, surdo e mudo O mais louco do bagulho, das ideias diferentes Lá de trás dos holofotes, meu sonho era tá na frente Iluminado por Deus, castigando os inimigos Só vai beber da minha água quem passou sede comigo Então, valoriza eu, que eu valorizo você Eu não vou puxar de volta aqueles que eu vi correr Você que me deu a mão, e não me deixou na estrada Se passou sede comigo, vai beber água gelada Então, valoriza eu, que eu valorizo você Eu não vou puxar de volta aqueles que eu vi correr Você que me deu a mão, e não me deixou na estrada Se passou sede comigo, vai beber água gelada Se passou sede comigo, vai beber água gelada Tchau, tchau, tchau De tudo não tinha nada, e do nada eu tenho tudo Minha mãe tá bem em casa, eu tive o melhor pai do mundo Nunca precisei de muito, eu me contento com pouco Me diz quem não quer dinheiro, me diz quem não quer conforto E hoje eu tenho um troco, eu fui louco fazendo arte Pelo menos o louco agora não passa vontade Ninguém sabe da verdade, mesmo assim julgam por fora Quero ver se vocês tivessem vivido a minha história Então, valoriza eu, que eu valorizo você Eu não vou puxar de volta aqueles que eu vi correr Você que me deu a mão, e não me deixou na estrada Se passou sede comigo, eu sou sua fonte de água Então, valoriza eu, que eu valorizo você Eu não vou puxar de volta aqueles que eu vi correr Você que me deu a mão, e não me deixou na estrada Se passou sede comigo, vai beber água gelada Se passou sede comigo, vai beber água gelada Se passou sede comigo, vai beber água gelada